Música Queridos irmãos e queridas irmãs, nós soubemos que nesta semana Francisco esteve no Canadá e fez ali o que ele chama de uma peregrinação penitencial. Então hoje nós vamos comentar sobre essa visita dele no Canadá e nós vamos mostrar exatamente como um católico verdadeiro deve interpretar esses fatos, porque nós estamos diante de informações não somente mentirosas, mas feitas com o objetivo de destruir a imagem da igreja católica. Mas nós vamos comentar aqui alguns artigos que mostram que um estudo publicado em janeiro deste ano desmascarou completamente a narrativa dessas centenas de crianças que teriam sido mortas e enterradas como indigentes em internatos católicos para indígenas. Então aqui a pergunta, onde estão os restos mortais dessas centenas de crianças que foram ali sepultadas de modo anônimo nas escolas católicas do Canadá? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje, porque isso foi uma informação fabricada pela mídia e não há nenhuma prova de que isso realmente tenha existido. Então veja que o historiador Jacques Ruiar, professor emérito da Faculdade de História da Universidade de Montreal, em 11 de janeiro de 2022, ele publicou num jornal canadense um texto retumbante no qual ele afirma que nenhum corpo de criança foi encontrado nessas supostas valas comuns e sepulturas clandestinas ou em qualquer outra forma de sepultamento irregular na escola residencial indígena de Kanlups, que seria o epicentro daquela clamorosa narrativa anticatólica massivamente divulgada em 2021 como um escândalo em proporções planetárias. Então perceba bem aqui que esse artigo fala de uma narrativa anticatólica, isso é evidente. E nós temos que considerar que a missão de Francisco no Canadá é exatamente essa, de confirmar a veracidade de uma narrativa anticatólica que não passa de uma grande mentira. Então esse historiador, ele fez questão de desmascarar essa história, mostrando que não foram achados nem sequer indícios desses corpos, dessas crianças que eles disseram ali, que estavam sendo sepultadas ali como lixo do lado dessas escolas que eram internatos de crianças, de meninos e meninas, internatos de indígenas, que eram administrados por congregações religiosas. Mas veja como a narrativa se espalhou ao longo de 2021 numa ampla divulgação da mídia canadense, com repercussão mundial, onde eles afirmavam que centenas de crianças haviam sido mortas por causa de maus tratos ali nessas escolas, e depois foram enterradas secretamente em valas comuns, em túmulos irregulares, dentro dos terrenos daquelas escolas católicas que estão espalhadas por todo o Canadá. O Francisco pretende então fazer uma jornada até a próxima quarta-feira por diversas províncias canadenses, visitando esses internatos, pedindo perdão aos familiares dessas vítimas, pedindo perdão ao povo canadense pelos abusos cometidos por esse e através desse sistema de internato do país. Estima-se que até 150 mil crianças e jovens tenham frequentado esses internatos entre as décadas de 1880 e 1990. E a Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá apontou que até 6 mil alunos teriam morrido nesses locais, que recebiam inclusive verba do Estado para funcionar. E 70% desses internatos eram ali administrados pela Igreja Católica. Inclusive, a última dessas escolas fechou no ano de 1996. Em abril desse ano, como a gente relembra, e foi assunto aqui no Jornal da Manhã, o Papa Francisco pediu desculpas aos indígenas e às lideranças indígenas lá no Vaticano, dizendo sentir na época dor e vergonha pelo papel que muitos católicos tiveram nesses abusos cometidos ao longo das últimas décadas em que essas escolas estiveram aí em funcionamento. Mas veja que isso não passa de um mito sensacionalista, quer dizer, mais um mito sensacionalista que a imprensa vai criando, porque toda a propaganda mundial, como nós sabemos, ela é anticatólica, ela é anticristã. Então, eles trabalham essas informações na mente das pessoas para que as pessoas tenham ódio da Igreja. O resultado final é isso. Eu tenho ódio da Igreja, sobretudo quando se fala de criança. Então, aqui o assunto é mais delicado. Por quê? Porque o demônio sabe que uma criança na mão da Igreja ela se torna um verdadeiro cristão. Se torna uma pessoa com muita capacidade, com muita inteligência, com muita cultura. Então, nós temos que tirar as crianças da mão da Igreja. Agora, veja se eles dão uma educação satisfatória para as crianças hoje em dia para estarem falando mal dessas escolas do século XIX que produziram grandes efeitos de civilização, de cultura, de conhecimento e de enriquecimento para essas crianças que estiveram ali. E aqui é onde a gente toca o coração da polêmica. Porque ninguém, hoje em dia, quer saber de imaginar uma criança formada pelo catolicismo. Mas, de fato, diversas escolas residenciais indígenas, embora pertencessem ao governo canadense, tiveram sua gestão confiada a congregações religiosas, a maioria das quais eram católicas. E por essa razão, a Igreja foi rapidamente acusada de conivência ou omissão. Então, veja aqui como essas acusações são mentirosas e são injustas. Amém. A nossa senhora pode estudar. Amém. Está todos prontos agora para ouvir uma história sobre o Natal? Porque muito, muito, agora vai ser Natal e nós queremos estar todos prontos para o Natal. Amém. 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 E isso eu garanto, que todas essas crianças, nessas congregações religiosas, receberam uma verdadeira educação. Agora, veja aqui que interessante. Ainda dizem que essas crianças sofreram abusos e atos de violência física e psicológica. Qual a prova que eles têm disso? É aqui que a gente tem que colocar a questão. Então, você veja que a própria imprensa admite que os ossos que teriam sido encontrados não passavam de raízes de árvores. E diz ainda que pode-se encontrar um grande número de indígenas que louvam essas escolas, como essa senhora que afirma que os anos que ela passou ali foram os melhores da sua vida. Então, veja que isso faz parte de uma das táticas fundamentais da Revolução. Ou seja, eles, desde o início, quiseram inventar uma história mentirosa sobre a Igreja, para que as pessoas tivessem ódio da Igreja. Então, começou com os protestantes, com as centúrias, que inventaram falsas histórias dos papas. Então, tinha até uns que diziam que houve uma papisa, que era mulher, que deu à luz no meio de uma procissão. Quer dizer, todas as coisas escabrosas, mentirosas, que eles tiraram do nada, sem nenhuma prova, sem nenhum documento histórico, e jogaram isso nas escolas. Jogaram isso nas mentes das pessoas, para que as pessoas tivessem nojo, tivessem completa repulsa do catolicismo. Então, é nisso que nós devemos entender as coisas, se nós temos uma honestidade intelectual de conhecer a verdade dos fatos, para nós sabermos quem são os verdadeiros inimigos da humanidade. Porque é aqui que nós vamos descobrir que essa nova ordem mundial trabalha sempre assim. Nós destruímos a reputação da Igreja Católica, depois nós nos apresentamos como os bonzinhos, sendo que, na verdade, são eles que matam as crianças e que querem nos matar. Por que as pessoas não estão preocupadas com os abortos que estão acontecendo no Canadá? Por que o Francisco não foi lá no Canadá dizer, ó, vocês estão matando crianças, parem de fazer isso. Agora, vão reclamar que as pessoas no passado, missionários, foram ali no Canadá, saíram de outros países, dando a vida para dar educação para aquelas crianças, e eles vão dizer, agora nós temos que pedir perdão pelos maus tratos que eles deram para as crianças. Mas que maus tratos? Eles deram para essas crianças a vida deles. Eles deram para as crianças o que eles tinham de melhor. A cultura, o ensinamento, o trabalho, as virtudes, a religião, o que mais eles poderiam ter dado para essas crianças. Se essas pessoas que viveram nessas escolas realmente pudessem se manifestar livremente na mídia moderna, será que eles estariam de acordo com essa visão que eles estão colocando hoje? Então, diz que até mesmo a China, cujo governo comunista comete abusos sistemáticos contra as crianças e contra os direitos humanos, todo mundo sabe disso, mas ali foi a China exigir no Tribunal de Direitos Humanos da ONU, uma investigação sobre a violência que essas crianças sofreram no Canadá. Então, você veja a incoerência das coisas? Mas esse historiador, de fato, Jacques Rouillard, questiona, sem panos quentes, indo direto ao ponto-chave, onde estão esses restos mortais dessas crianças? E ele prossegue a exposição das suas investigações afirmando que, com base naquelas anomalias do solo, a jovem antropóloga que fez a pesquisa, que se chama Sarah Beaulieu, que havia supervisionado as chamadas varreduras, e ela teorizou que provavelmente umas 200 crianças estariam ali sepultadas no local. Mas, esse historiador está dizendo que somente uma escavação, que teria que ter sido feita ali com certos critérios, poderia apresentar essas evidências. Mas, nenhuma escavação foi feita na época nem até hoje. Então, quer dizer, tudo isso simplesmente por causa de uma teoria que alguém imaginou, que alguém chegou ali e disse, e ali toda a imprensa já sai metralhando a igreja. Então, você veja que a verdade dos fatos é completamente diferente. Por exemplo, nessa escola de Kahn-Lups, fundada por iniciativa de um chefe de uma tribo, então, esse chefe da tribo, em 1890, ele é que quis fundar a escola, ele é que pediu para os missionários virem ali. Foi nem um governo. Então, um católico devoto, que a vida inteira dele, amou e respeitou os padres que estavam ali dirigindo essa escola. Como que esse chefe dessa tribo, pede para fundar essa escola? Como que ele passa ainda anos e anos, frequentando e tendo profundo respeito e admiração por aqueles padres, sem perceber que se passava ali alguma coisa tão absurda? Então, você veja que não corresponde de forma alguma aquilo que eles dizem e a verdade da história. Mas essa escola foi dirigida por sucessivas gerações de sacerdotes e irmãos, oblatos de Maria Imaculada, e pelas irmãs de Santa Ana de Quebec. E em 1950, nessa escola, nós temos quatro religiosos dirigindo e onze irmãs para cuidar de quinhentas crianças. Então, você imagina como eles se dedicavam, davam a vida no seu trabalho missionário, no seu trabalho religioso, para dar essa educação, para dar esse acolhimento para essas quinhentas crianças que viviam ali. Então, nós devemos considerar também que, nesse tempo mais antigo, as pessoas eram castigadas quando estavam ali numa escola interna. E isso era normal, porque as pessoas também castigavam as crianças dentro da própria casa. E isso sempre foi normal em toda a história, em todas as civilizações. E a Bíblia mesmo diz, ai daquele que não castiga o seu filho. Porque justamente hoje em dia, eles não querem mais castigar os filhos, os filhos fazem o que querem dentro da casa, fazem até processo contra os pais, e no fim das contas, se tornam cheios de vícios, drogados, viciados, cheios de problemas mentais, cheios de problemas psicológicos. Por quê? Porque eles não têm educação. Eles não são educados. Eu mesmo estudei em escola interna, escola de freiras, e essas freiras, eu era pequeno, elas me castigavam. E eu não estou hoje reclamando delas, pelo contrário, eu agradeço essas irmãs, por elas terem me castigado, quando eu era pequeno. Claro que esses castigos, não são castigos insuportáveis, são coisas que qualquer pessoa, considera justo, dentro de uma educação normal, e esses castigos, fazem parte da disciplina, fazem parte da educação. E se você não faz isso com o filho, com uma criança, você não consegue educar direito, com essa pessoa. É impossível. Então, é claro, esse critério, as pessoas já não têm mais hoje. Então, se naquele tempo, aquelas crianças eram castigadas, segundo o critério de qualquer escola, qualquer escola que os antigos conhecerem, independente de ser católica, havia os castigos ali, que as professoras davam. E se isso é considerado algo, que hoje em dia é chamado de abuso, então, é claro que a mentalidade das pessoas, hoje, é diferente. Mas nós não podemos dizer que aquelas pessoas que estavam ali, aqueles religiosos, aquelas religiosas, estavam com a intenção de fazer o mal para aquelas pessoas. Pelo contrário, eles estavam ali com a intenção de dar o melhor para aquelas crianças. Isso eu tenho certeza, porque é assim que essas pessoas viviam, como religiosas. Eles não iam ser dedicados a Deus, dedicados à vida de oração, dedicados a uma profissão religiosa, para fazer o mal, para explorar, para matar. Isso é absurdo. Nós vemos na história da igreja que todos esses casos de pedofilia que nós vemos hoje em dia só acontecem depois que foi instalada a nova igreja do Vaticano II. Que essa nova igreja, ela abre um espaço importante para angariar membros que são pessoas com problemas psicológicos, problemas de homossexualismo, e essas pessoas no futuro vão manifestar graves problemas e intenções até mesmo de pedofilia. Então, é essa diferenciação que deveria se fazer entre a nova igreja que não somente oculta os casos de homossexuais e pedófilos, mas que os promove, que os integra, que os faz ser os chefes da lista, porque existe ali uma rede ali dentro para que eles estejam no poder. Enquanto que a verdadeira igreja católica do passado, que todos apedrejam, foi promotora dos verdadeiros valores cristãos, foi promotora dos verdadeiros valores morais, e eu garanto que nessas escolas ali, onde estudavam esses indígenas, os jovens, tanto meninos quanto meninas, eram virgens, eram pessoas de boa cultura, eram pessoas de modos corretos. Enquanto que hoje em dia, nessas escolas, que a nova ordem vai louvar pela liberdade, pela maneira como essas crianças são educadas, eu garanto que eles vão encontrar ali crianças de 12, 13 anos, que já não tem mais a pureza e a virgindade. Então é aqui que a gente tem que fazer a justiça, é aqui que a gente tem que fazer o verdadeiro julgamento, porque ninguém pensa nisso, as pessoas só absorvem o que a propaganda midiática faz hoje em dia contra Deus e contra a igreja, para que as pessoas se afastem da igreja, quando na verdade as pessoas que tinham a verdadeira igreja, na verdadeira civilização, principalmente as crianças, eram beneficiadas de todas essas graças que a verdadeira igreja trazia para eles. Então você veja que num desses artigos de jornal, se dizia que esses padres e essas religiosas são responsáveis pela subtração da própria cultura, são responsáveis por todos esses abusos, porque a espiritualidade deles foi arrancada. e a língua original deles foi reprimida. Então pensa bem o que eles estão dizendo. A língua deles foi reprimida ou eles simplesmente foram convidados a aprender outras línguas? Não vejo ninguém ser reprimido quando vai para uma outra civilização, para um outro país, e você não pode falar a sua língua porque você tem que aprender uma outra língua, isso é normal. Ou a espiritualidade deles foi anulada, foi arrancada. Como entender isso? Quer dizer que eles tinham uma religião do paganismo, adoravam os demônios e aprenderam a adorar o verdadeiro Deus. Então agora nós temos que criticar a igreja porque cometeu esse abuso. Então você veja qual que é a mentalidade, o que está por trás disso. Você não pode mais ensinar a religião para as crianças. É isso que eles querem colocar na nossa cabeça. E daqui a pouco os pais estarão sendo presos, anote aí, os pais estarão sendo presos por abusarem dos seus filhos ensinando o catolicismo para os seus filhos. Veja onde nós estamos chegando. Mas essas informações desvirtuadas provocaram tanta comoção social no Canadá, no verão do ano passado, que as pessoas começaram a atacar a igreja e incendiar as igrejas para todo lado com a conivência do governo do Canadá. Então por isso, o próprio Trudeau, que é ali a expressão mais perfeita da obediência ao novo sistema satânico da nova ordem mundial, ele mesmo vai dizer que esse é um dos capítulos mais obscuros e vergonhosos na história do Canadá. Então a reviravolta provocada pela extensa matéria de Jacques Ruiar começou a repercutir ainda em janeiro, nesse ano. E ali muitos jornais começaram a questionar. Veio, por exemplo, o jornal The Spectator World que se perguntou por que o governo canadense não esperou por provas antes de lançar o país inteiro numa espiral de fúria e de violência anticristã? E o outro jornal National Post reforçou a proposta do próprio Jacques Ruiar de exortar todos os canadenses a se questionarem se no caminho para a reconciliação não seria melhor procurar contar a verdade completa. em vez de criar mitos sensacionalistas ou seja uma falsa caridade envolvendo tudo aquilo num sensacionalismo e num sentimentalismo ao invés de buscar a verdade das coisas ao invés de buscar os princípios ao invés de buscar o vínculo com Deus. Então eles não tem nada disso. Então é aqui que você vê a diferença da mentalidade católica e dessa mentalidade moderna. É dizer a mentalidade católica se volta totalmente para Deus e se voltando totalmente para Deus nós temos o benefício para o homem e se esquecendo de Deus nós temos o prejuízo do homem e a destruição do ser humano em benefício de uma só pessoa Satã Satã que ganha os outros todos perdem. Então você veja como que nós não podemos engolir essa farsa do Canadá porque isso daqui está sendo agora divulgado para prejuízo da fé cristã de milhares de pessoas. Veja por exemplo que ninguém divulga que em 1537 o Papa Paulo III já tinha feito uma bula que se chama Sublimes Deus justamente para condenar a escravização dos índios e para proteger os indígenas dizendo que eles são pessoas que têm uma dignidade igual a todos os outros que eles devem ser tratados como todos os outros e que eles devem receber a educação cristã para o bem deles. Não é para forçar não. Ninguém forçou ninguém a ser cristão não. Isso é mentira. Eles recebiam porque eles queriam. Os índios é que pediam eu quero os padres católicos aqui na minha vida na minha cidade dando educação para as minhas crianças. Os índios que pediram isso. Então quer dizer que a igreja cometeu o crime de tirar o índio da sua cultura e colocá-lo dentro de uma cultura cristã com o entendimento das coisas segundo o evangelho e dando para ele a oportunidade de conhecer e de amar a Deus. Então quer dizer que aqui nós somos acusados de crime por causa disso e esse crime vai ficar cada vez mais cada vez mais evidente na legislação que eles querem criar a partir de então com o apoio dessa nova igreja dirigida por Francisco. Então por isso que a partir de Paulo VI eles começaram a usar o cocar ao invés da tiara pontifícia e agora Francisco aparece aí como o pajé da nova ordem mundial que vai ser o líder dessa nova religião e ao invés de adotar uma tiara ou de adotar um símbolo religioso cristão ele quer assumir não só a cultura mas os valores das religiões falsas desses povos antigos que a igreja com muito custo durante centenas de anos conseguiu estirpar da face da terra. Então não há razão nenhuma de pedir perdão a Deus por isso. Pelo contrário há razão de dar glória a Deus porque essas crianças alcançaram a verdade da fé e alcançaram a possibilidade de viver em escolas boas de terem ali ambientes de oração ambientes de boa educação ambientes de trabalho é bonito ver uma criança trabalhando hoje em dia ninguém pode pôr uma criança para trabalhar senão você vai preso é considerado um abuso se você dá trabalho para uma criança sendo que a criança tem que trabalhar também isso é uma coisa que sempre aconteceu espontaneamente na vida de todas as famílias de todas as civilizações só na civilização moderna que não pode a criança trabalhar ela tem que ficar estudando agora é bonito você ver que nessas escolas internas havia um equilíbrio de trabalho oração e estudo então não há razão nenhuma senhor Francisco de pedir perdão a Deus por causa dessas escolas ali no Canadá mas a intenção dele é pedir perdão aos homens porque segundo a lógica dessa nova doutrina dessa nova religião quem é a referência de Deus é o ser humano então nós não temos nós não temos assim uma revelação que vem do alto é o ser humano que me diz se Deus está de acordo ou não é o ser humano que vai dizer se é pecado ou não se está bom ou está errado então ele está pedindo perdão aos homens por isso ele diz sinto pesar peço perdão em particular pelas formas em que muitos membros da igreja e das comunidades religiosas cooperaram veja aí através da indiferença naqueles projetos de destruição cultural como assim destruição cultural mas os índios lá no Canadá não mantém a cultura deles até hoje a igreja não destruiu cultura nenhuma a igreja simplesmente deu uma outra cultura em cima daquela que eles tinham não mandou destruir falou mantenha sua cultura aí venha na escola e aprenda a cultura europeia está ótimo isso é uma lógica de um apostolado normal que a igreja sempre fez e que as próprias pessoas desejaram hoje em dia você quer dar para o seu filho uma nova língua você paga uma fortuna para a pessoa aprender uma nova língua para a pessoa ter uma cultura diferente sendo que naquela época a igreja dava tudo isso de graça para essas pessoas esses missionários não ganhavam um centavo desse governo eles estavam ali vivendo uma vida sacrificada somente para dar para eles aquilo que eles tinham de melhor entretanto diz Francisco embora estivesse presente a caridade cristã quer dizer já entra em contradição de novo então ele reconhece que estava presente a caridade cristã então por que que está pedindo perdão mas ele diz olha a frase embora estivesse presente a caridade cristã e tivesse havido não poucos casos exemplares de dedicação às crianças então quer dizer quem está reconhecendo que esses missionários eram exemplares na dedicação das crianças mas então como que as consequências dessas políticas ligadas às escolas residenciais foram catastróficas a frase não tem sentido a frase dele não tem nenhum sentido por que catastróficas porque essas pessoas recebiam a fé cristã será por isso mas veja ali que ele diz a fé cristã nos diz que se tratou de um erro devastador incompatível com o evangelho de Jesus Cristo mas veja não é a fé cristã que diz isso não quem diz isso é a fé revolucionária da igreja do Vaticano II então a fé revolucionária protestante e maçônica da igreja do Vaticano II nos diz que isso foi um erro devastador porque muitas almas foram salvas não podia ter salvado aquelas almas essas almas tinham que estar condenadas porque elas não podiam receber a palavra de Deus mas segundo ele foi um erro devastador incompatível com o evangelho então o que é compatível com o evangelho elas continuarem nas suas tribos adorando Pachamama adorando os falsos deuses isso é compatível com o evangelho por quê? porque o evangelho do ser humano não do evangelho de Jesus Cristo mas o evangelho da declaração dos direitos humanos diz que você tem que ficar onde você está se você está drogado continue ali se você está no vício continue ali se você adora o diabo continue lá e seja feliz adorando o diabo mas veja aí perante esse mal olha aí diz Francisco a igreja se ajoelha diante de Deus e implora o perdão para os pecados dos seus filhos não a igreja católica não implora perdão nenhum por causa disso a verdadeira igreja católica esteve ali durante mais de 100 anos com consciência e ela não tem nenhum peso de consciência disso porque a verdadeira igreja católica estava ali fazendo o serviço pelas almas a verdadeira igreja católica pensa primeiro nas almas mesmo que essas crianças às vezes tiveram algum constrangimento algum sofrimento não estou descartando essa possibilidade mas se isso resultou no bem das suas almas a igreja católica estava de acordo com aquilo e é por isso que as pessoas tem que pensar bem porque nós tentamos defender a igreja em todas essas nossas conferências e nós tentamos transmitir para as pessoas a verdadeira mentalidade católica mas a maioria das pessoas hoje em dia no seu sentimentalismo e na forma como elas pensam que já aprenderam também das escolas elas não concordam mais com a maneira de pensar do catolicismo então por isso que é difícil a gente defender a igreja porque um sujeito desse que se apresenta como papa ele vai ali e confirma diante do mundo inteiro que tudo aquilo que eles estão pensando está certo então quer dizer que se eu reconheço que francisco é um verdadeiro papa eu também sou obrigado a reconhecer que todos os papos do passado não prestaram e tudo que a igreja fez no passado não serviu para nada serve só para a gente pedir perdão por isso que eles estão sempre desde Paulo VI João Paulo II pedindo perdão ah peço perdão pela inquisição peço perdão porque condenou o galileu peço perdão porque fez aquilo mas por que a igreja antes não pedia perdão por aquilo porque ela sabia que ela estava fazendo correto a igreja sempre fez o que era correto porque a igreja sabe o que é correto a igreja tem o pensamento de Deus agora a igreja pode pedir perdão porque pessoas isoladas abusaram do seu poder ou pessoas isoladas foram pessoas más mas essas pessoas não representam a igreja quando elas representam a igreja quando elas estão ali agindo em nome da fé essas pessoas estão sempre fazendo a vontade de Deus por que? porque Deus através do seu filho não nos mandou evangelizar os índios dizendo ide pelo mundo inteiro e guardai as culturas dos índios e fazei com que a religião deles nunca desapareça mas ele diz ide pelo mundo inteiro e ensinai o evangelho a todas as criaturas batizando-os então quer dizer que o ensinamento de Cristo foi a base de todas essas ações que a igreja implementou em todos os lugares do mundo onde os missionários se estabeleceram mas Francisco diz ainda desejo reiterá-lo claramente e com vergonha peço humildemente perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra as populações indígenas e de fato se uma pessoa na mentalidade moderna escuta essa frase daquele que se apresenta ali como papa com certeza vai dizer mas esse homem é um santo esse homem é tão humilde esse homem é tão bom olha como o coração dele é caridoso ele está pensando nas criancinhas ele está com dificuldade de andar e está vindo lá no Canadá para fazer uma homenagem a essas criancinhas que sofreram para afagar o coração daqueles indígenas que foram agredidos que sofreram perdendo a sua cultura então quer dizer tudo isso faz parte dessa propaganda para a gente perder o que nós temos de mais precioso sobre a terra que é o verdadeiro evangelho ensinado pela igreja católica isso é que eles querem destruir todas as outras coisas eles dizem que aprovam eles dizem que estão de acordo mas o verdadeiro evangelho e a verdadeira doutrina católica isso tem que destruir de qualquer maneira então Francisco esse homem humilde esse homem tão santo esse homem que está imbuído do espírito verdadeiro do evangelho que a igreja nunca teve no decorrer dos séculos mas agora esses super homens esses super santos que surgiram desde João XXIII para cá que estão com esse verdadeiro espírito de amor pelos homens porque eles não estão mais a serviço de Deus estão a serviço do homem como diz o próprio Paulo VI então esses super santos que vão agora transformar a mentalidade católica e vão levar as pessoas a compreender como que nós amamos como que nós devemos fazer a educação das crianças agora olha hoje no Canadá como são as escolas vejam as crianças lá como são educadas e vejam se isso é o modelo de educação aí você chega às suas conclusões se nós temos que lamentar a educação que esses antigos religiosos deram para os indígenas ou se nós temos que lastimar muito mais a educação péssima e satânica que eles recebem hoje em dia nessas escolas mistas que estão espalhadas pelo Canadá mas Francisco enfatizou que esse perdido de perdão é apenas o primeiro passo é um ponto de partida claro porque ali é a base para eles fazerem uma nova civilização longe do catolicismo então ele diz ainda parte importante desse processo é efetuar uma busca séria da verdade sobre o passado e ajudar os sobreviventes das escolas residenciais veja aí o termo os sobreviventes olha que catástrofe sofreram tanto agora tem os sobreviventes a empreenderem um percurso de cura dos traumas que eles sofreram então uma frase realmente que nos faz chorar por ver o quanto que eles sofreram que realmente foi muito forte muito terrível e claro buscar a verdade sobre os fatos do passado quem vai dar a verdade a imprensa a propaganda claro que não vai ser um historiador como esse que pesquisou que foi lá no local que investigou não esse não vai dizer a verdade quem vai dizer a verdade é quem está com o sistema quem está de acordo com a revolução com a maçonaria com a nova ordem é eles que dizem para nós onde está a verdade e nós vamos sempre ser pessoas rígidas pessoas opressoras pessoas que matam criancinhas e que estão ali para destruir para causar a destruição e aniquilação de todas as culturas mas quando na verdade a única coisa que a igreja tem feito durante dois mil anos é trazer para o ser humano a sua máxima dignidade de filhos de Deus e isso ninguém conta e ninguém valoriza o preço de um missionário de uma missionária que deixa tudo para seguir Jesus Cristo a sua perspectiva de ter dinheiro de ter família de ter a sua própria vida para viver ali dedicado 24 horas por dia para formar uma criança para dar uma educação para fazer com que o evangelho e a palavra de Jesus Cristo chegue no coração das pessoas que não o conhecem então por isso que nós quisemos hoje aqui além de desmascarar essa farsa que está acontecendo ali nessa viagem de Francisco ao Canadá mostrar para as pessoas o valor da igreja católica o valor da educação católica em todos os tempos e ao mesmo tempo homenagear todos esses missionários todos esses religiosos todas essas religiosas pessoas santas que se dedicarem à educação das crianças em todos os tempos e que nós uma vez convencidos com a verdade da história daquilo que realmente aconteceu dos fatos que realmente aconteceram possamos então ver a ação de Deus e glorificar a ação de Deus na vida da igreja e que Deus seja bendito para sempre amém amém ação de Deus ação de Deus